Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciara Novaes e hoje eu vou ensinar para você como preparar um lindo arranjo de girassol. Então, vem comigo que é super simples e fácil. Para esse arranjo, a gente vai precisar de dois vasos de vidro, alicate de poda ou tesoura, girassol, faca, laranja e água. É importante que sejam dois vasos de vidro porque um precisa ser um pouquinho mais fino do que o outro para entrar assim um dentro do outro, para as laranjas ficarem entre esse vão dos dois vasos. Mas não necessariamente você precisa ter esses vasos compridos. Pode ser algum vaso menorzinho que você tem em casa, alguma jarra. E para fazer o potinho menor de dentro, pode ser esses vidrinhos de azeitona ou de shake, de palmito, o que você tiver transparente. Então, depois que você selecionar os vasos, você vai pegar as laranjas e você precisa fatiá-las com um centímetro de largura cada fatia. Com todas as laranjas já fatiadas, agora é fácil. É só colocá-las entre esses dois potes de vidro. Assim que você terminar de colocar todas as fatias de laranja, não esqueça de encher o vasinho menor de vidro com água, porque é ali que vai ficar a flor. Falando em flor, agora é o momento de fazer o buquê com o girassol. Depois que você terminar de fazer esse buquê, você precisa achar a altura correta com o vaso. A melhor forma para não errar é ir medindo aos poucos, para não cortar demais. Depois que você terminar de achar a altura correta, prenda esse buquêzinho com um elástico ou uma fita, o que você preferir, para ele ficar na posição correta e não abrir as folhas ou a flor não cair. Está pronto! Como eu disse, simples e fácil. Um arranjo que não tem grandes técnicas, apenas um truquezinho de colocar um vasinho dentro do outro e olha só como fica lindo na sua sala. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim! Então, não esqueça de curtir, dar o seu like aqui embaixo. Também se inscreva no meu canal, aí você vai receber todas as atualizações do que eu vou estar postando semanalmente. E se você quiser acompanhar meu trabalho também pelas redes sociais, esses são os links. Um beijo e até a próxima!